Pegadas na areia, o mar veio apagar Histórias perfeitas, ninguém soube nos contar E é estranho como tudo gira a sua, a minha volta Laços quebrados, ruas escuras, você pede ajuda sem saber onde achar Então venha de qualquer canto, de qualquer lugar Eu também, a serenidade não vai importar Eu também, porque estou aqui, aqui a esperar Você De braços abertos sinto o tempo me tocar Uma lembrança por perto, a verdade estava E é estranho como tudo muda a sua, a minha volta Laços quebrados, ruas escuras, você atravessa a lua sem saber onde chegar Então venha de qualquer canto, de qualquer lugar Eu também, a serenidade não vai importar Eu também, a porque estou aqui, aqui a esperar Eu também, a serenidade não vai importar Eu também, a serenidade não vai importar